De volta! Para quem estava curioso, estamos aqui para a continuação do cordel, a sogra e a nora. Eu quero a separação. E o filho disse, mamãe, o que foi que aconteceu? A minha esposa vai embora. E ela disse, já vai tarde e atrasada. Na cama desocupada, você vai dormir mais eu. A sogra enciumada faz fofoca todo dia. Fala mal da sua nora, xinga, faz anarquia. De tudo ela quer saber e faz questão de dizer que na nora não confia. Aquela sogra megera é pior do que cascavel, vigiando a mão da nora para ver se tem anel. Para ela, tudo é normal. Acompanhar o casal até na lua de mel. Uma sogra ciumenta é pior do que o cão. E quando o filho é único, a nora não aguenta não. Brigam de noite e de dia. Não há paz nem alegria. É grande a desunião. Eu peço desculpa à sogra se o que falei foi agravo. Mas tem sogra que merece ser tratada como escravo. No entanto, existe nora que ordena, exige, explora. E não vale um centavo. E tem muita sogra manhosa. Para não dizer bandida, na presença do esposo, chama a sogra de querida. Oferece cafezinho para acabar com a sua vida. A vontade é dar chumpinho. Nora, ruim é uma desgraça. Chega a andar devagarinho. Seu sorriso é muito falso. Sabe fingir direitinho. Chama a sogra de esquelética. Peste velha, diabética. Vai e para para o teu ninho. Algumas noras chamam a sogra de mãezinha. A velha fica contente. Mas é tudo mentirinha. Na presença, ela é babada. Na ausência, desgraçada. Teu lugar é na cozinha. Sua mãe é uma chata. Aqui não dá para ficar. Você escolhe, querido. Ou ela ou eu com você. Mande-a para merecer. E fica tudo resolvido. Qual filho que deseja ver sua mãe maltratada? Por pior que ela seja, não quer vê-la desprezada. É ruim de resolver. Viver assim é sofrer entre a cruz e a espada. Por muito que a sogra faça, para a nora não vale nada. Se ficar com os netos dia, noite, madrugada. Dar banho, dar mamadeira. E na noite da sexta-feira, uhul, a nora vai para a balada. Leva os netos ao pediatra. Também leva-os à escola, dá presente, compra roupas, tênis, boné, boné da escola. Põe o netinho no carrinho e vai passear no parquinho. E até ensina a jogar bola. Leva para dar vacina, para o neto imunizar. Bota o bebê para dormir, chega até a cochilar. Quando ele está com calor, liga o ventilador. Que é para o corpo refrescar. A vida passa tão rápido. Devemos aproveitar. Netinhos ali crescendo, com a vovó para aconselhar. Filho e nora em harmonia, genro e filha. Que alegria, quando existe paz no lar. Discórdia de sogra e nora, todo o tempo foi assim. As duas são comparadas, uma a Abel, outra a Caim. Existe muita conversa, nem toda sogra é ruim. Sogra boa é uma mãe. Boa nora é uma filha. Quando existe união, não se xinga, não se humilha. Reina paz e amizade. Na calma e tranquilidade. E tudo fica maravilha. Reina paz e amizade. Legenda Adriana Zanotto